A noite está cada vez melhor As minhas pernas já, já vão dar um dor O meu sangue já perdeu A minha onda já perdeu Então, então, então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Eu vou dar trabalho numa onda diferente Eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Parte o pupu, balançou Pupu, bateu Poupu, bateu Pupu, bateu Pupu, bateu Quando o sol desce daqui ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o dia é solto o beat, o baile pega fogo E sai dominando na palma da mão geral O pão enxergou Respeita cara O pão enxergou Jogando pra treva Jogando pra treva Joga isso suggestquarter A humility Enfina, enfina, enfina Joga esse buracinha, enfina Enfina, enfina, enfina Quando tome sal daqui ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Todo dia em salto volte o vale e pesta fogo Pensa dominando o mundo na bomba da mão E o sol enxerga E o pasó no cara E o barra da gera E o sol enxerga Vai jogando bateu, vai jogando bateu Vai jogando bateu, vai jogando bateu Nossa senhora no coração Vai jogando batamos Vai jogando bateu, vai jogando bateu Jogando pra traga, jogando pra traga, jogando pra traga Vai! Empina, empina, empina Joga esse buco pra cima, menina Joga, empina, empina, empina Joga esse buco, menina, empina Oh! City Maker! Yeah! Joga compa Joga compa Mourin, mãi, mourin, mãi Joga compa Um, um, um Um, um, um